E atenção, quem será a melhor mulher do ano, quem será o melhor empreendedor do homem? Também pode ser uma mulher, empreendedora, 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 não é isso mesmo? É, empreendedora. É o melhor empresário, empresariador. Não é isso? Pode ser homem, pode ser mulher? Não pode empreender a mulher não, pai. O pessoal tá aqui escolhendo. Mulheres empoderadas, mulheres de sucesso, homens de sucesso. O pessoal tá aqui votando. Ele não pode nem chegar perto aqui com a câmera porque é sigiloso aqui, não é? Pode divulgar o voto. Já votou, senhor? Votei, senhor. Já votou, não é? Já votou, senhor? Já sim. O senhor já votou? Já, não é? O senhor já votou? Já. O senhor já votou? Não, ele é da coordenação, não é? Pois é, vamos lá, que o pastor Ronaldo aqui dá na logística aqui da situação. Quem será o homem ou a mulher aqui que vai receber o prêmio aqui do Poder Legislativo? O senhor já votou, senhor? Sim, senhor. Já votou, senhor? Tá aqui votando. O senhor já votou, senhor? Hein, vereador André? Já? O senhor, esse aqui ainda tá votando. Já votou ou não? Já votou. Tá tudo esquema de tudo aí. Não pode falar, não, né? Em quem você votou? Ah, não, não. Aqui é segredo. É segredo, né? Pois é. E aí, companheira, já votou? Aqui o presidente da Câmara, meu prazer. O senhor já votou, senhor? Já votou? Já votou? Pode falar em quem votou ou não? Não, é secreto. É secreto, né? A dona Carolina tá falando aqui. Então tá, sessão encerrada. Obrigado, presidente. Atenção, a melhor mulher aí que faz a diferença em Mucamba e o homem. Qualquer coisa aqui, o advogado aqui na Câmara tá aqui. Doutor Henrique, o senhor Nogueira. Tudo bem, senhor? Tá aqui, ó. Coordenando aqui, ó. Aqui já tá a imprensa aqui no local. Aqui também já averiguando aqui a situação. Vamos ver se tá tudo certo. O empreendedor é. O empreendedor é. O empreendedor é. O que é isso? 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 O que é isso?